Se olharmos para a rádio, eu acho que a rádio é o maior case study, o maior caso de sucesso e que se adaptou de forma incrível a este novo paradigma do digital. Acho que soube estar na altura certa e aproveitar o melhor dos dois mundos. As audiências continuaram a subir, no ano passado vimos que efetivamente as empresas e as audiências e até as marcas querem estar na rádio porque acabaram por ganhar a audiência porque tiveram também nos nossos computadores, ou seja, nós ouvimos a rádio no carro quando estamos a caminho do trabalho, a avó, mas a rádio conseguiu estar presente também nas nossas vidas ao longo do tempo através do digital. Vemos que nos outros países existe cada vez mais a tendência de estarem mais ligados a podcasts. Há aqui uma questão que também deve ser pensada, que é se a rádio, no ponto de vista também linear, em direto, se vai continuar neste formato ou não, porque vemos nos Estados Unidos que as pessoas agora têm os seus iPhones e os seus telemóveis e subscrevem a podcast e preferem estar a ouvir do que o trânsito de manhã. Há que também pensar um bocadinho, apesar de ser o caso de sucesso, a rádio ser o caso de sucesso neste momento, a rádio terá de pensar também um bocadinho nesta componente que também está acontecendo na parte da televisão, que é, eu quero decidir o que quero ver, eu quero decidir o que quero ouvir. E eu não estou, e isto acontece muito, passando agora para a área da televisão, eu hoje em dia tenho o poder de escolher o que quero ver. Eu lembro-me que quando era mais nova, eu tinha que ver o Fórmula 1 no domingo à tarde. Hoje em dia sei quem é que é o Ayrton Senna, mas se calhar, se eu tivesse nascido depois do aparecimento do cabo, se calhar nem estaria interessada, porque eu não sou nada de desporto, não é comigo. Portanto, se calhar não teria tido o conhecimento, porque acabei por ter muito conhecimento de Fórmula 1, de outros conteúdos que me eram impostos, porque era o único sítio onde haviam só dois canais e depois eventualmente tivemos quatro, mas era limitativo. E quando surgiu o cabo, já conseguia escolher aquilo que era possível, que eu queria ver. Eu já tinha MTV, que eu adorava ver MTV, já podia ver filmes, porque haviam canais que davam só filmes e, portanto, via por aí. E agora estamos nesta terceira fase, em que, para além de estarmos sentados na sala, podemos já ver conteúdos e ver na tabla, podemos ver na televisão, podemos ver no nosso telemóvel, aquilo que nós queremos. E eu acho que aqui, a TV Linear, terá de pensar um bocadinho, eu às vezes penso, como é que será o papel de um diretor de programação? Porque, hoje em dia, se calhar não queremos nós ter alguém que decida por nós. Se bem que, às vezes, até é ótimo, não é? Às vezes estamos ali em casa, ligamos a televisão e é ótimo não ter que pensar naquilo que temos que ver. Mas, atenção, agora já há algoritmos que escolhem as coisas por nós, que é um bocado assustador até porque é limitativo, não é? Chega um ponto, eu, por exemplo, na Netflix, tive uma altura em que estive a ver umas séries de comédia e, de repente, parece que eu só vejo séries de comédia, não é? E há documentários que eu não sou impactada por isso porque, enfim, então é um bocadinho assustador porque depois torna-nos um bocadinho mais focados no nosso mundinho. Mas, efetivamente, a TV Linear, obviamente que há diretos que nós vamos querer ver, não é? Mas será que nós não vamos querer ver os conteúdos? E eu sinto que cada vez mais as pessoas estão menos fiéis à estação, ao canal, mas sim mais interessadas às temáticas específicas. E, portanto, o que eu acredito que no futuro, até hoje em dia, se nós olhamos para as boxes, já estão divididas por temáticas, não é? Eu, se quiser ver um filme, posso estar a ver um filme... Não me importo muito qual é o canal, se eu quiser ver um documentário, não me importa se está no National Geographic ou se está no Discovery. E isto eu acho que é interessante, é ver como é que os canais lineares se conseguem transformar e como é que as pessoas vão ou não ficar fiéis a um canal de televisão, se isto de um canal de televisão vai se manter desta forma, ou simplesmente os canais que são agora serão só distribuidores de conteúdos, sem uma marca, sem um branding. Se calhar, não é? Daqui a uns tempos vamos só distribuir conteúdos. Em relação ao jornal e aos meios mais de comunicação por escrita, eu acho que hoje em dia é um daqueles debates que nós vemos que toda a gente fala e até ainda hoje estão a... está-se ainda a reinventar um bocadinho, está-se ainda a tentar perceber. E isto é um fenómeno em todos os três meios, que é estamos a tentar, ainda não sabemos bem, mas estamos a tentar reagir. Acho que houve alturas em que se pensou no digital uma forma de capitalização imediata, na subscrição, isso se calhar não funcionou. Vê-se agora que podemos ter conteúdos agregados à publicidade, que até podem gerar alguma receita, porque obviamente estes negócios são dependentes de receita. Agora, o que é certo é que hoje em dia, até se nós pensarmos no telejornal, pensarmos da forma como vemos o jornal em si e como nós vemos a informação na internet, é tudo muito mais rápido. Eu não preciso esperar até às oito da noite para saber o que é que vai dar. Eu não preciso estar a ler o jornal ou comprar o jornal de manhã, porque se calhar, assim que eu acordei, fui bombardeada com notícias. E, portanto, será que o jornal interessa saber as opiniões, a informação que saiu agora, ou será que faz sentido eu comprar um jornal por ter uma temática mais interessante, por aprofundar mais os conteúdos? E eu acho que é isso que tem-se estado a falar. Mas acho que estes três meios, estamos todos muito na expectativa do que vai acontecer. e tentar ir à frente do que aquilo que pode. Cada coisa tem o seu tempo. Nós, eventualmente, temos é que saber nos adaptar e saber reagir positivamente às coisas. Eu acho que não podemos estar a entrar em loops negativos. E não, não vamos, não. Porque isto não é ver, sim, isto está a acontecer. E, então, de forma positiva é que nós podemos utilizar isto e não estar muito fechada no nosso passado.